A manhã, 7 de setembro, a história registra que Dom Pedro I teria dito em 1822 a frase independência ou morte. Considerando que hoje o Brasil é uma nação soberana, urge mudar o discurso e entender que independência é vida. É necessário uma colaboração social em todos os sentidos para preservar este bem maior dos brasileiros. O olho no olho. Seria magnífico considerar uma campanha nacional celebrando a alegria de trabalhar, de produzir, de comemorar as boas ocasiões das famílias com paz e tranquilidade, pois é libertador. Ficar eternamente vivendo angústias cotidianas, que já deviam fazer parte do passado, não é independência. A data merece reflexões profundas, que ninguém esqueça. Somos todos irmãos, vivendo na mesma parte.